Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos! Você está na minha toque, eu sou a Sara. Como vocês viram aí no título do vídeo, né, gente? Eu fiz compras do mês hoje, gente. Hoje é dia 8 de agosto e, meus amores, eu saí de casa tão tarde, atrasada, né? E eu não consegui mostrar praticamente nada lá no supermercado. Eu comecei pegando as coisas e, por ser semana de pagamento, o supermercado estava lotado. Eu saí de casa atrasada. Eu tinha a intenção de sair de casa umas 7 da manhã. Eu fui sair já era mais de 8 e meia. Eu precisava voltar às 10 horas para casa para poder organizar as coisas e nos arrumar para irmos para a escola. Gente, e quando eu estava saindo do supermercado, o menino que corta o cabelo do Igor me ligou dizendo que tinha aparecido uma vaga para cortar o cabelo do Igor. O que aconteceu? Cheguei, levei o Igor para cortar o cabelo. Foi aquela correria, gente. Só deu tempo de entrar, tomar banho e correr para a escola. O Igor tomou banho. Eu nem tomei banho, viu, gente? Aí o que acontece? Eu estou aqui agora... Eu coçando minha mão. Eu estou aqui agora fazendo esse vídeo com vocês. Eu vou mostrar tudo o que eu comprei no supermercado. Vou organizar e vou organizar a casa que amanhã é sexta-feira. Eu quero amanhecer com a casa assim, tudo organizada. Porque hoje eu... Nossa, gente, hoje foi tão corrido para mim. Tão corrido. Meu Deus do céu. Meu sobrinho está em adaptação no colégio. Eu estou levando ele para a escola. E às vezes ele chora no caminho. Essa semana mesmo ele chorou um pouquinho porque é tudo novo para ele. É uma adaptação para ele, para nós. E eu precisei parar o carro, no acostamento, assim, numa empresa. Tirar ele da cadeirinha, acalmar ele, depois voltar ele. Então, essas coisas, gente, tira um pouco da rotina, né? A gente acaba ficando com o corpo cansado. Mas faz parte da adaptação, viu? Gente, eu fiz uma compra bacana esse mês de agosto. E lá no supermercado ainda falei para o Igor. Falei, nossa, essa compra vai ficar salgada. Ficou um pouquinho, mas não ficou como eu imaginei. Me surpreendi com o valor. Comprei bastante coisa, viu? Vou mostrar para vocês. Porque agora voltou às aulas. Precisei comprar algumas coisas de lanche para o Igor. Apesar que eu já recebi algumas indicações de umas lojas. Lá em Campo Limpo e outra em Jundiaí. Que vende lanches mais em conta, né? Aí, gente, como eu estava lá no supermercado, eu acabei comprando lá. Mas, depois, no decorrer do tempo, né? Eu vou dar uma pesquisadinha nessas lojinhas, né? Uma é até lá perto do serviço, lá no Shopping Alegria. Eu vou dar uma olhadinha para comprar. Mas é isso, meus amores. Sem mais enrolação. Se você for novo, seja bem-vindo. Já comenta, curta, compartilha. Se sentir no coração de se inscrever, se inscreva no nosso canal. Convide mais alguém para fazer parte da nossa família, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Depois eu falo o valor total das coisas. Ok? Começando aqui pelos produtos de limpeza. Vocês já sabem, né? Tudo que eu compro. Peguei papel higiênico da Ecnobon. Estava baratinho. Porque estava saindo a R$13, não sei. R$12,99. Uma coisa assim. Só que eu não vou nem falar, viu, gente? Eu sei que o amaciante de 5 litros estava saindo a R$21. Aí eu trouxe. Algumas coisas eu sei o preço, assim, tipo o sabão em barra. Estava saindo a R$8. O sabão em pó eu não lembro. Eu peguei esse também de R$2,6, né? Peguei desinfetante do que eu compro sempre da Oceanic. Quatro detergentes, né? Que estava saindo a R$1,79. O Cifre, eu peguei o Sapolio. Porém, o Sapolio estava saindo a R$10. O Cifre estava a R$8. Eu trouxe o Cifre. Esse mês eu comprei esse creme da Scala, da Ceramidas, para fazer hidratação no cabelo. Peguei essa esponja da Esfrebom Multiuso, né? Aqui para casa eu... Acabou as minhas, eu trouxe. Bombril também, que eu uso para arear minhas panelas. E vocês sabem que eu estava sem Havaianas. Comprei uma Havaianas para mim. E comprei uma Havaianas para o Igor. A do Igor nós pegamos aqui no mercadinho do bairro, porque não tinha lá no supermercado. Supermercado, né? Ele não gostou de nenhuma que tinha lá. E as que tinha lá não tinham o tamanho dele. E essa daqui eu peguei lá no supermercado, tá, gente? Foram essas coisas de higiene que eu trouxe. Ali atrás tem um antitranspirante também. Não peguei shampoo, porque eu comprei e tenho muito shampoo. É isso, gente. Água sanitária também eu tenho bastante. Limpa alumínio. Eu mal usei aquele que eu comprei. Então, trouxe essas coisinhas aqui, que é o que eu uso sempre. Ali, em cima do papel higiênico, tem um creme dental da Colgato, que eu peguei esse mês para experimentar esse daí. E é isso, meus amores. Aqui, ó, desse ladinho, ó, eu peguei uma caixa com 27 unidades desse todinho da Pira Kids para o Igor. Acima de três, parece que saía um em cinco. E aí eu trouxe a caixa com 27. Por que que está dessa forma? Porque, gente, eles abrem todas as caixas. Eles não estão deixando as caixas fechadas, tipo a caixa de leite. Eles abrem as caixas. Aí eu precisei pegar, assim, 27 unidades, né? Coloquei dentro de dois sacos. E peguei uma caixa de leite e o leite estava saindo a R$4,42, parece R$4,49. Uma coisa assim. Esse daí está lá aqui, né? Depois eu nem olhei os outros, porque estavam todos... O leite estava lá na entrada do supermercado. Aí eu já peguei. Aí aqui foi isso, gente. O chinelo do Igor foi R$39,00. Foi R$39,00. E o meu chinelo, esse aqui, foi R$36,00. E é isso, gente. Essas são as coisas de higiene. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas... Aqui é limpeza, no caso, né? Não é higiene. Limpeza. Higiene também, né? Limpeza. Essas coisas, tá? Agora eu vou mostrar as coisas de... De comida, tá bom? E aqui, em cima da mesa, ó. Tudo isso que eu comprei, esqueci, gente, de pegar azeite no supermercado. Na verdade, eu esqueci de colocar na lista de compra azeite. Aí cheguei lá, fiquei olhando uns tipos de azeite lá e estava tudo R$59,00, R$60,00 um litro de azeite. Gente, não trouxe. Mas por esses dias, eu vou tentar comprar. Porque eu tenho aquele negócio, sabe, gente? Depois que eu faço a compra do supermercado, é difícil eu ficar indo no supermercado comprar picado. Porque eu prefiro comprar tudo de uma vez. Já fiz o teste de comprar de 15h15, de semana. Aqui em casa não dá certo. Eu tenho que comprar pro mês. Pro mês fecha bonitinho aqui em casa. Pago um valor no mês e a gente dura aquilo ali o mês inteiro. É tanto que esse mês aqui em casa não tinha praticamente nada, gente. Até o papel higiênico só tem o que está no sanitário, no banheiro. Acabou-se tudo aqui em casa, gente. Eu vou começar mostrando pra vocês por aqui, tá? Ó, eu peguei 3 litros de óleo, 1 vinagre, 3 litros de... Deixa eu ver se são 3 litros. É 1 litro e 35 de suco de uva. Peguei 3. Gente, eu gosto de pegar 3 unidades porque no supermercado que eu vou, o atacadista, a partir de 3 unidades, as coisas já saem no atacado. Então, se você leva 1, é um valor. Se você leva 3, sai a outro valor. Então, algumas coisas vocês vão ver sempre com 3 unidades ou até mais, porque eu prefiro pegar assim pra dar aquele desconto. E isso faz diferença lá no final da compra, viu? 3 óleo, 1 vinagre, 3 sucos de uva. Aqui eu peguei só 2, porque eu não sou muito fã desse iogurte. Não tinha outro, gente. Então, só trouxe 2. 1 caixa de sucrilhos. Aqui, peguei 3 molhos de tomate. Esse da Esteladoro. Não é ruim, viu, gente? Ele é bom. Aí eu trouxe. Fermento em pó químico, né? 2 latinhas de milho. Aí eu peguei 1 leite condensado, porque ali no armário eu tenho 3. Peguei desta vez esse requeijão da Tirolex, porque me surpreendeu. Ele estava saindo a 13 reais. A última vez que eu comprei requeijão, ele estava a 17. 1 margarina da Qualy, tá? O Igor pediu isso aqui lá, ó. Eu peguei pra ele esse iogurte aqui com essas bolinhas. Peguei 5 cremes de leite, que creme de leite eu uso muito aqui em casa. Muito mesmo, gente. Peguei esse Nescau menorzinho aqui, ó. Não peguei chocolate, viu, gente? Chocolate em pó esse mês. Aí eu trouxe esse Nescau aqui de 200 gramas. Peguei também Nutella. Essa foi difícil de achar. O Igor não estava encontrando, mas eu achei essa Nutella. Ketchup, maionese, tempero chimichurri eu peguei também. Aqui eu trouxe o meu chá, que não pode faltar aqui em casa. Esse chá, gente, eu amo esse chá. Eu acho ele maravilhoso. Ele não pode faltar aqui em casa. Quando eu não compro é porque tem. Aquele que a minha mãe deu já está terminando. Eu já comprei para deixar aqui em casa. Aí, gente, desta vez acertei. Comprei a bolacha certa que o Igor gosta de comer. Que é essa bolacha aqui, ó. Maria da Vitarela. Eu geralmente pegava da Marilã. Mas ele não gosta da marca da Marilã. Ele gosta. Ele fala que essa da Vitarela é mais sequinha, mais crocante. E ele ama essa bolacha. Eu trouxe nove pacotes, porque dentro de cada um desses vem três, né? Aí eu peguei essa bolachinha, ó. Aí eu peguei três para ele, viu? E peguei para mim duas de água e sal da Vitarela também, gente. Olha lá, ó. Essa de água e sal da Vitarela, gente. Meu Deus do céu. Eu já comi de outras marcas, mas esta é a melhor. Ela é muito sequinha, crocante. É maravilhosa mesmo, viu? Aqui em casa, meus amores, nós não temos costume de comer bolachas recheadas. Aqui em casa, dificilmente eu compro, viu? Teve um dia que uma pessoa perguntou. Nossa, você não compra bolachas doces? Aqui, essa bolacha é doce. E a de baixo é salgada. Nós não temos costume de comer biscoitos recheados, aqueles biscoitos waffles. Nós não temos costume de comer aqui em casa, viu? Eu já tive muito costume, porém eu cortei, parei. Ele gosta muito dessas. Se deixar, gente, não dá nem 15 dias. Ele come os três pacotes. Tem que ficar controlando. Ele gosta muito, tá? Aí, trouxe dessas, né? Aí, vou vir pra cá, ó. Peguei uma massa de pastel, que eu gosto muito, gente, dessa massinha aqui. Às vezes, a gente não dá nada por essa massinha, né? É si... É... É siberian. Siberian Alimentos. Massa de pastel. Gente, depois que a gente frita, ela fica bem fininha, bem crocante. Porém, eu trouxe o rolo, não trouxe aquela de disquinho, né? Eu peguei aqui, gente, ó, presunto da Aurora, né? Presunto sem capa, esse daqui, ó. Esse daí, o A8,67. E peguei um pedacinho de queijo, sabe? De mussarela. Esse foi R$36,16. Aí, gente, ó, peguei dois brócolis. Peguei coentro, né? Fiquei muito feliz de conseguir pegar coentro. Peguei cenoura. Esse foi o valor, né? Aqui tem um quilo e duzentos. Deu R$5,09. Peguei quatro cabecinhas de alho. Deu R$5,95. Peguei repolho. É... 700 gramas. Deu R$3,64. Batata. Eu peguei 750 gramas. Deu R$5,23. E peguei cebola também. Só que dessa vez eu peguei da menorzinha. Deu R$1,88, tá? Aí, passando pra cá, gente. Eu peguei bisnaguinha e peguei pão de forma. Comprei desse daqui, ó. Tamanho família. Só isso aqui que eu trouxe, assim, pra comer em casa depois de um... De um almoço, de alguma coisa, né? Esse chocolate aqui da Shot. Eu gosto muito, gente. Isso aqui é muito... Há muito tempo eu gosto. Só que nem sempre eu compro. Vocês veem aqui, né? Eu peguei dois. Um pra mim, um pro Igor. Eu gostava, gente, da época que ele tinha aquele chocolate branco. Só que o chocolate branco saiu de linha há muitos anos, né? Agora só ficou esse, né? Que é o leite com amendoim. Eu acho ele perfeito, gente. Aí eu trouxe um pra mim, um pro Igor. Nem vi o preço, viu, gente? Aí aqui, ó. Peguei uma caixa de bolinho. Porque o Igor voltou pra escola. Então tem que levar bolinho pro lanche, né? Ele gosta bastante. Esse bolinho aqui eu peguei pra ele comer de manhã. Porque quando nós saímos, ele foi só com leite. Não quis comer bolachinha. Ele não quis comer nada de manhã e só tomou café com leite. Então eu peguei lá pra ele comer. Só que ele acabou de comer agora, gente, ó. Peguei esse bolinho daqui. E esse daqui eu comprei pra ele levar pra escola. Esses tubinho aqui, ó. Tubinho. Tá vendo, gente? A cada três saía por um preço lá. Aí eu peguei esse daqui de chocolate. Ele queria de chocolate e de moranga. Aí eu peguei esse de avelã pra mim, ó. Que aí vem três, tá vendo? Peguei de avelã e peguei de morango também. Então tem nove unidades também, tá? Aí os de chocolate e de moranga é pro Igor levar pro colégio. E aqueles ali, talvez eu coma com ele, né? Um dia, assim, que nós estamos aqui de boa em casa. Aí ele pegou esse Doritos pra levar de lanche amanhã no colégio. Café, gente. Que não pode faltar aqui em casa. Peguei café. E desta vez, gente, encontrei um quilo de feijão branco lá no supermercado. Geralmente eu trago daquela outra marca, né? Que agora me falha a memória da marca. Campo Largo, parece, né? E aí hoje, gente, não tinha da Campo Largo. Porém, tinha daqui caldo, feijão branco. Paguei 13,45 neste feijão, gente. E não está de tudo bonito, viu? Fiquei lá uns 5 minutos escolhendo pra ver. Porque o da Campo Largo, gente, ele é bem branquinho. Esse aqui tá meio amarelado. É que aqui na filmagem não tá dando pra ver, né? Aí eu trouxe esse porque aí eu vou ficar bastante tempo sem comprar feijão. E eu coloco na garrafa, gente. Não estraga, viu? Algumas pessoas podem achar que por ficar bastante tempo sem comprar estraga. Não, porque quando eu coloco na garrafa, garrafa preserva o alimento. Peguei dois açúcares, peguei um leite em pó da Piracanjuba, né? Peguei também duas pipocas. O leite em pó, gente, é pra fazer pipoca de leite ninho, né? De leite em pó. Porque eu fui pegar o leite ninho, viu, gente? O leite ninho tava saindo a 30 reais, viu? Misericórdia, não tive condições. Eu trouxe esse aqui, eu nem sei se é gostoso, nem sei se é bom esse daqui. Eu nunca nem tomei. Leite em pó que em casa é raridade. Às vezes, quando tem, quando eu faço as coisas, é que as minhas irmãs trazem a cesta básica delas. Mas ultimamente elas estão usando, porque tá muito caro o leite em pó. Aí eu precisei comprar, viu? Aí eu comprei, trouxe dois pacotes de pipoca, porque vocês sabem que aqui em casa pipoca, gente, é uma coisa muito solicitada, né? Todo mundo aqui gosta muito. Um flocão, porque eu ainda tenho outro flocão fechado. Tapioca da terrinha, que também não pode faltar aqui em casa. E peguei também três fermentos para pães e pizza, né? Esse daqui, ó, fermento biológico seco. Eu queria trazer o melhorador de massa, porém lá não tem, gente. Já procurei, não tem. Procurei, procurei, não tem. Então, só trouxe os três fermentos. Eu trouxe três, acima de três saía 99 centavos. Trouxe três, gente. Eu ia trazer da outra marca, da Flashman. Só que a Flashman estava saindo a 1,29. E esse daqui saía 99 centavos. Então, eu trouxe desse, tá? E peguei também o nosso guardanapo de todo mês, que eu pego aqui para casa, né? Então, aqui na mesa, o grosso que eu tenho são essas coisas. Ah, tá. Aqui, eu mostrei a azeitona, gente? Não sei. Peguei essa azeitona aqui, fiquei chateada lá. Porque, gente, esse supermercado que eu vou é o açaí. Na época de compras, assim, que eu digo de pagamento, gente, eles não colocam preço nas coisas. A gente precisa ficar saindo atrás de... Daqueles... Que mostra preço, sabe, gente? Agora me fugiu da memória o nome, né? A gente tem que ficar correndo atrás daquilo. Aí, esse aí eu peguei e só vou ver o preço depois na notinha, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que tem aqui na minha pia que eu trouxe também, tá bom? Ó, pessoal, coloquei aqui dentro da pia algumas coisas que eu trouxe de mistura para nós, tá? Peguei uma cartela de ovos. Eu mostro aqui junto com as misturas, mas a gente mal come ovos aqui em casa, assim, de mistura, né? Eu geralmente uso ovos para fazer as receitas, para fazer culinária, né? Mas eu gosto, viu, gente, de um ovinho friso, de um ovo cozido. Eu amo muito. Eu gosto de comer o ovo cozido mais na salada. Com legumes, eu acho perfeito. Aí eu trouxe, né? Peguei aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Os ovos foram R$11,00. Peguei aqui, ó, a 100 moído. Ficou R$17,11, meio quilo. Eu estava com muita vontade. Ainda estou com vontade de comer fígado acebolado, gente. Eu nunca fiz aqui para o canal, porque faz anos que eu não como bife acebolado. Eu vou pedir para minha mãe temperar esse bife para mim. Bife não, gente. É fígado. Fígado acebolado. Tenho muita vontade. Fígado lembra a minha infância, porque minha mãe fazia um fígado acebolado delicioso para nós. Eu comprei um quilo de fígado. Olha, gente, que barato. R$9,47. Estava R$9,99, parece, o quilo do fígado. Eu trouxe um quilo. Aí eu peguei aqui um pedaço de colchão duro. Ficou R$26,79. Peguei aqui também coxas, né? Que o Igor gosta da coxinha de frango da minha mãe. Aí eu trouxe essas coxinhas, né? Coxas de frango para fazer na airfryer, tá? E peguei também uma pecinha de bacon, que foi R$29,00. E peguei também essa salsicha aqui, porque às vezes, gente, a gente também não pode julgar. Às vezes dá uma vontade de comer um cachorro quente, né? Essa semana nós fizemos cachorro quente aqui em casa, gente. Eu fui aqui no supermercado atacadista que tem próximo de casa. Peguei umas bandejinhas escrito sadia. Quando eu coloquei a salsicha na panela, gente, meu Deus do céu. Parecia aquele salsichão, sabe? Ficou, nossa, horrível. Aí eu trouxe dessa daqui na embalagem. Eu falei para o Igor, nunca mais vou lá naquele mercado comprar. Aí, gente, o Igor quis isso aqui, ó. Esse açaí aqui. Eu trouxe para ele também, só que agora vai custar comer isso aqui. Porque aqui para São Paulo amanhã tem previsão de chuva, sábado, domingo. E esse final de semana, por ser dia dos pais, ele vai estar na casa do pai dele. No próximo verão ele come. Aí, gente, eu trouxe batata, batata frita. Essa já é pré-frita e congelada. Eu trouxe dela porque agora, gente, tem airfryer, dá para fazer na airfryer sem óleo. Aí eu trouxe, porque aqui em casa, gente, eu não gosto muito de fazer essas coisas fritas porque a casa fica empesteada, né? Por, ainda mais, é gostoso. Quem vai dizer que não? É maravilhoso, né? É uma batatinha frita no óleo. Mas causa muito danos para o corpo. E eu trouxe também o pão de queijo no forno de Minas tradicional, que esse, gente, não tem igual. É maravilhoso, né? E aqui, gente, ó, o Igor quis pegar isso daqui também. É um pacote de pirulito. Aí eu trouxe esse pacote de pirulito também. Mas já estou aí planejando esconder em algum lugar, né? Porque vocês sabem como é criança, né? Gente, foi essas coisas que eu trouxe lá do supermercado, viu? Só não peguei, que eu esqueci também de pegar, linguiça toscana, que eu pego sempre. Mas se a gente sentir necessidade, eu pego, tá? Calabresa, linguiça calabresa eu não peguei porque eu ainda tenho do mês passado. Então eu não trouxe, tá? Eu nem lembro se eu mostrei, acho que eu mostrei sim. Aí essa aqui são as misturas, né? Não peguei, eu pensei em pegar um frango inteiro, gente. Eu pensei, esqueci de colocar na lista, por esse motivo eu não comprei o frango inteiro. Agora eu vou organizar. Ah, tá ali, ó, uma caixa de pizza. Porque como nós viemos pra casa, já era quase 11 horas da manhã, não daria tempo de preparar almoço, de fazer nada. Eu trouxe uma pizza, cheguei aqui em casa, fui levar o Igor pra cortar o cabelo, deixei ela no forno, voltei. Aí nós comemos dois pedacinhos e ainda levamos de lanche pro colégio. Rendeu, tá ali a caixa que eu vou descartar, viu? Foi isso, meus amores, ó. Olha como é que está a situação disso aqui agora, que eu vou precisar organizar tudo em seus devidos lugares. Bora? Vem organizar essa compra comigo, meus amores. Vem organizar essa compra comigo, meus amores. So much more, Like, giving you the things you asked me for. And I know, I was wrong. It's what I'd try to tell you with 1 son, Tell you with 1 son. O que é isso? 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 compras desse mês, viu, e é isso, deixa eu começar mostrando pra vocês a geladeira, porque eu arrumei todas as coisas lá, depois eu venho mostrando nossa dispensa, e é isso, gente, já coloquei as coisas, as carnes ontem, quando eu mostrei pra vocês, elas estavam congeladas, né, porque eu guardei, assim que eu cheguei, eu tinha colocado elas na geladeira, no congelador, aí eu voltei novamente elas pra lá, vou mostrar pra vocês, o pão de queijo, eu coloco aqui, gente, ó, nessa parte de cima, aí ali tem algumas coisas, pãezinhos congelados, muzzarela congelada, que eu congelo às vezes precisa, né, aqui tá o coentro que eu piquei, já falei pra vocês que aqui é amoras, né, da safra anterior, a batata e as carnes estão aqui, a salsicha eu coloquei aqui junto com o bacon e tem calabresa aqui, aí, ó, o açaí do Igor eu deixei aqui nessa parte de cima, tá? Ó, o suco eu deixei aqui nessa parte de baixo, aí ali tem uma garrafinha de água, caso alguém chegue aqui em casa e quer tomar água, porque eu e o Igor a gente não consome essa água, então toda semana eu troco. Coloquei aqui os todinhos do Igor, tá? Aqui é uma cobertura de sorvete, aqui tem os mostarda, maionese, ketchup e essa maionese, gente, eu comprei esses dias, né, eu ia comprar daquela que eu compro, aí eu digo, vamos levar essa pra experimentar, mas eu não gostei não, acho que ela tem gosto de relmas mesmo, assim, tá dizendo aqui que supreme, maionese, sabor irresistível, mas eu não vi diferença, aí eu peguei esta, porque essa aqui é muito boa, gente, essa é maravilhosa, tem sabor de maionese caseira mesmo. Aqui em cima fica os fermento, baunilha, aqui é os pacotinhos abertos, eu guardo eles aqui nesse cantinho pra ficar bem discreto, né? Ali embaixo é o verdureiro, coloquei ali as verduras, né? E aqui, ó, coloquei os iogurte, leite, bolachinha, açúcar, margarina e requeijão, e aqui eu coloquei o queijo, presunto e a massa de pastel. Aí ficou assim a nossa geladeira, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa dispensa aqui, tá? Ó, essa ficou bem completinha, bem cheinha, lá atrás tem várias coisas, eu não mostrei organizando porque eu sempre mostro e fica sempre a mesma coisa, né? Então lá atrás tem arroz, aí na frente coloquei os açúcar, flocão, como é que é o nome? Fubá, coloquei a tapioca, o café, o macarrão que já tinha, tudo, gente, eu coloquei aqui dentro, coube tudo certinho, aí o chá, o de baixo é o que tá fechado, o de cima é o que tá aberto, salgadinho do Igor, bisnaguinha, as bolachinhas, a caixa de bolinho, com o passar do mês, isso aqui vai diminuindo, né, gente? Porque automaticamente a gente vai consumindo e tal, né? E o pão de forma eu coloquei lá no porta-pães junto com a Nutella. Foi isso, meus amores, ó. E as garrafas ficaram assim, ó, o macarrão já tinha, coloquei arroz, flocão, feijão branco e milho. O feijão preto continua ali do mesmo jeito, abasteci a galinha com as cebolas, abasteci aqui a galinha do porta-ovos e tá assim, meus amores, ó, ficou dessa forma. Aí ali, né, esse milho que eu coloquei aqui é um milho novo, esse aqui é um milho antigo, eu coloquei ele nesse potinho de vidro, vamos consumir esse primeiro, depois a gente consome o que tá na garrafa. Agora, ó, eu vou colocar no saquinho, levar na geladeira, já fiz o café, tá ali o café, né, aqui o coador, o café tá aqui na mesa, ó, e agora eu vou mostrar pra vocês quanto que foi, gente, a nossa compra desse mês, viu? Ó, nós compramos 85 itens dessa vez, tá? Deu 996,26 centavos, eu consegui 17 reais e 2 centavos de desconto, então o valor da compra desse mês ficou 979,24, tá? Foi esse, gente, tá aqui, ó, de longe não vai querer focar, né? Ó, a iluminação hoje tá muito ruim porque o dia está fechado, né? Tá super estranho o dia hoje, tava super calor ontem, mas o tempo mudou e não é novidade porque a gente já sabia disso. Pessoal, muito obrigada, eu vim aqui agora finalizar o vídeo, viu, com vocês, eu quero agradecer demais a companhia de todos vocês que me acompanharam aqui durante essa semana, meu muito obrigada, Deus abençoe, esse foi o vídeo de compras do mês, não consegui mostrar nada lá no supermercado, mas eu mostrei tudo que nós compramos, mostrei o valor final da nossa compra, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Dessa vez não foi possível, gente, eu peço até perdão pra quem gosta de ver os preços no supermercado, dessa vez não foi possível, tava muita pressa e tava muito corrido o dia pra mim, como hoje também, daqui a pouco eu vou sair fazer minhas unhas do pé, então já tô aqui na correria, viu, vai dar sete horas da manhã e é isso, meus amores, muito obrigada, Deus abençoe, até o próximo vídeo, um ótimo final de semana a todos vocês, ó, um beijo no coração, tchau, tudo de bom, meus amores. Tchau, 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 tchau.